Tudo é escolher um filme de Natal. Sempre que a vovó Vi está em casa para o Natal, ela escolhe o filme. Isso quando ela consegue. Ah, querida, tem muitas opções. Nada como uma tradição de Natal. Queridos, cheguei! Os ventos estavam a nosso favor hoje à noite e conseguimos vencer a tempestade. Mãe, você conseguiu! Oi, bem na hora! Aqui, guardei uns biscoitos para você antes que o Jax e a Jayla comerem. Bom, o que estamos esperando? Que a maratona de filmes comece! Obrigada por passar o Natal com a gente. E obrigada por acompanhar meu diário digital. Isso pode ter começado como um projeto da escola, mas acabou se tornando algo tão especial. Eu amei compartilhar sobre a melhor cidade do mundo. E o melhor lugar para chamar de casa.